Tô falando pra tu não sei o que, não. O que tu vem fazer aqui? Tu acabou de chegar? Acabei de chegar, não. Mas o que tu vem fazer aqui, cara? Eu vim conhecer... Tu vai trabalhar? Tu trabalha pra quem? Pra ninguém. Tu falou dois nomes. Qual que é o terceiro? Qual que é o papo que tu vai dar? O terceiro? É o tio... Ai! Ai, viu, tio? Eu falei pra não andar voado. Ai, eu gostei. Ai, mamãezinha. Ai... Ai, o que tu fez? Eu vou meter o pé daqui. Calma, não. Calma, vamos correr não. Calma, calma. Tranquilidade. Não vou fazer nada.